Olá, meu nome é Carlos Alberto e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do curso de adestramento de cães de guarda e proteção do Márcio Serqueira. Eu não sou profissional na área, eu sou um proprietário de cão e o que me levou a adquirir o curso foi justamente o interesse que eu tenho em desenvolver mais o conhecimento, entender melhor como funcionam os impulsos e como funciona todo esse trabalho de adestramento nos cães de guarda e proteção. E o que eu tenho que falar para vocês é que vale muito a pena. Quem tem interesse, mesmo não sendo profissional na área, pelo simples fato de buscar o conhecimento de uma forma clara, de uma forma simples e objetiva, vale muito a pena. Eu indico para você, se você gosta de cão, tem interesse em se aprimorar o seu conhecimento de uma forma simples, objetiva, clara, faça esse curso. Você não vai se arrepender. 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 Obrigado.